Boa tarde para vocês que nos acompanham pelo nosso portal Giro de Notícias Iranduba. Nesse momento nós estamos aqui na Calpireira. O Tenente Dilso, juntamente com o Cabo G. Gomes e com o Pedro Grijó, farmacêutico, vão estar distribuindo água, mineral. Qual a satisfação que você sente nesse momento? Estamos aqui na Cidade Nova, juntamente, graças a Deus, com o apoio de amigos nossos lá de Manaus, do Pelotão Solidar de Manaus, nosso amigo Tenente Dilso, Cabo G. Moreno. Estamos aqui somando. A gente veio aqui na dificuldade, dentro do distrito de Calpireira, a gente veio aqui na Cidade Nova, onde um dos problemas que a gente pode resolver agora, dar uma ajuda, é a questão da água. A gente esteve junto com o Giro de Notícias aqui dentro, a gente viu que o grande problema aqui é água potável, onde as crianças estão tendo diarreia, outros problemas de intestino. E aí nós conseguimos, com o apoio deles, trazer aqui água mineral para a comunidade. Então é um pouco que nós podemos fazer. Pedimos também outros amigos que queiram nos ajudar também. Venha fazer isso aqui, somar com a gente. É isso aí, Pedro. Obrigado. Vamos acompanhar aqui o pessoal aqui, fazendo a entrega. Vamos falar aqui com o Tenente Dilso. Qual a satisfação de estar ajudando esse pessoal nessa situação difícil, Tenente? É uma satisfação muito grande estar podendo ajudar aqui. O Grijó entrou em contato com a gente. Trouxe a problemática aqui da comunidade, que está com dificuldade de conseguir água potável. Então, assim, com o esforço e a ajuda de alguns amigos parceiros, nós conseguimos trazer esses 100 garrafões de água aqui para tentar ajudar a população, tentar amenizar um pouco o sofrimento aqui das pessoas que estão nesse momento aqui, com essa cheia. Espero que passe logo, né? Que a normalidade possa voltar e as pessoas possam ter o seu dia a dia normal, como era antigamente. Peço aí a colaboração de pessoas que queiram ajudar, sejam voluntários que queiram ajudar aqui esse movimento aqui do Pedro Grijó, que é o Pelotão Solidário. O meu telefone é 9324-6620. Empresários que queiram ajudar, queiram amenizar o sofrimento dessa população aqui desse distrito, podem entrar em contato comigo que a gente vai viabilizar aqui a logística para chegar até aqui. Tenente, muito obrigado pelas informações. Boa tarde, Major. Isso aí, nós temos que ajudar aqui o próprio, que está na lagada, ninguém apoia. Aí nós também damos uma força aí, tá bom? Pode vir para cá dar uma força aí, nos tomamos aqui a exposição. Obrigado, Major. Vão acompanhando aí as nossas imagens aí do nosso cenegrafista Eduardo Gomes. Dona Rossicléia, a senhora já recebeu alguma ajuda? Ajuda de ninguém, só de Deus. E de vocês agora que estão doando, fazendo essa doação desse garrafão de água mineral. Porque aqui, as pessoas que podem comprar um garrafão de água, podem comprar, tomam. E o que não pode, toma essa água da torneira, que está contaminada. A gente não tem condições de tomar mais essa água, porque essa água está dando muita doença. Quando for abaixando essa água, essa enchente, você sabe as condições da água, como é que nós estamos recebendo aqui. Poluída, tá entendendo? Vou pedir aqui para o meu cenegrafista dar uma pegadinha aqui, ó. Tá entendendo? Isso aqui foi uma doação de madeira que eu recebi do senhor e completei com o que eu tinha. Eu recebi essa doação de uma pessoa que não é prefeito, não é político, não é nada. Me doou um bocado dessa madeirinha e eu completei com o que eu tinha para fazer, porque eu passava o dia todo de um lento d'água. Esse trabalho que a gente está fazendo aqui não é um trabalho político, é o trabalho do farmacêutico Pedro Grijó, juntamente com o Tenente Dilso e o Cabo G. Moreno. Obrigado pela ajuda, que Deus abençoe a todos vocês também. Amém. Você já pegou a água? Já. Tá no jeito aí, obrigado aí, viu? De nada. Ainda pareceu um filho de Deus, que tem agora mesmo. O vereador, o prefeito, nem até agora nada. Não é nada. Isso aí, por onde eles estão, né? Ali, ó, o major aí dentro d'água aí também, ajudando aí, ó, contribuindo com a parcela. Segura, segura aí para não bater, gente. Segura. Dona Mara, a senhora quer deixar um recadinho aí para as pessoas aí de casa, que sensibilizem também como esse grupo, o Tenente, juntamente com o Cabo, juntamente com o farmacêutico Grijó, né? Que muitas pessoas vêm ter essa sensibilidade e um coração bom, porque para fazer um projeto desse, a pessoa tem que ter um coração enorme, né? Com toda certeza. Hoje, o povo aqui, as crianças, principalmente, precisam, sim, de remédio, como neomicina e outros tipos de remédio que curem os pés deles, porque a maior parte estão com, é frieira, conhecida, frieira, né? Roi-roi, que as pessoas chamam, e muitos precisam de remédio. E nós não temos como remédio também para a Pameba, a Geard, porque essa água é contaminada, todo mundo sabe, porque nós não temos aqui, nós não temos recurso e nem pessoas para ajudar. E eu quero agradecer as pessoas que estão se sensibilizando, né, para ajudar. É, também eu quero agradecer aí as pessoas que nos acompanham pelo nosso portal. Muito obrigado mesmo, as pessoas que deixam o seu comentário, as pessoas que compartilham, é o nosso trabalho aí, para ir ficando por dentro. É o nosso trabalho que nós vêm fazendo há seis meses, há pouco tempo, mas a gente tem se empenhado para fazer o melhor em ajudar a comunidade. Acompanhar aqui a entrega da água da Dona Mara também. Dona Mara, boa tarde. A ajuda da água chegou, Dona Mara. Graças a Deus, que eu estava assim, nem uma garrafa com água para beber aqui, olha. É, esperando o Pedro mesmo, que prometeu ontem, já que vinha trazer, e nós, graças a Deus, que o Pedro tem piedade das pessoas. Graças a Deus mesmo. Graças a Deus por tudo, tá? Que Deus abençoe vocês e toda a equipe que estão trabalhando, esses que tiveram piedade de nós, que Deus abençoe, tá? O trabalho de vocês. Obrigado. Tem muitos aqui também, os moradores daqui mesmo, da área aqui, que também se sensibilizaram e estão ajudando. De nada, vamos embora. Mas não é para o bar, não. E a missão cumprida, né, Cabo? Missão cumprida, graças a Deus, graças a nosso amigo aqui, o comandante Dils, né, que sempre se esforça para levar uma comunidade melhor e mais justa para todos, né? Cada um fazendo a sua parte, a gente vai longe. Obrigado. Também vamos falar aqui com o Tenente Dils, aqui, que não para aqui o trabalho aqui. Missão cumprida, né, Tenente? Missão cumprida, graças a Deus deu certo, né, não aconteceu nenhum problema, conseguimos ajudar as pessoas aí. Espero que outras pessoas sejam voluntárias também para ajudar as pessoas aqui, né, na comunidade. Qualquer coisa, estamos aqui presentes. Obrigado, Tenente. Missão cumprida, né, Pedro? Graças a Deus, né, e aos nossos amigos que vêm nos ajudar aqui. Então é assim, a gente, cada um fazendo pouquinho, a gente pode fazer algo por alguém, né? Agradecer também ao Júlio de Notícias, que sempre vem nos acompanhando pela Tão Solidário nas ações. E a gente, e peço para você que tenha vontade de ajudar também, venha somar conosco, né? Muitas pessoas estão precisando de ajuda, né? A gente sabe que esse fenômeno, ele já foi previsto que ia ser grande. E, né, peço novamente que o Poder Público venha olhar o mais possível que o pessoal do Cacau Pereira, não só aqui da Cidade Nova, mas Mutirão, São José, Veneza, Cacau. Então agradeço aí a todos. Obrigado, Pedro. E assim também que precisar, nós sempre vamos estar à disposição aí para somar. A gente vai ficando por aqui, com as imagens do meu cinegrafista aí, Eduardo Gomes. E a reportagem foi do Fernando Santos para o Giro de Notícias Iranduba. Peço que vocês curtam, compartilhem o nosso material, para ficar por dentro de tudo que acontece na comunidade.